Música Já já eu falo do fio goviário, porque lá vem o esquerdinha Apareceu o Magno Alves para atirar Posição do Ramon é legal, ele vai para o mano a mano E na hora do mano a mano, Magno Alves Passou na direita ainda mais Na caminhada vai o Catarina, cruzamento para o gol, tirou a zaga Lá vem o cruzamento dentro da área, subiu a marcação Música 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 Música